Música Fala galera da Grey Club, tudo bem com vocês? Rafael Ferrari mais uma vez aqui E a review de hoje galera é o oferecimento da Roman Tobacco E da tabacaria do meu amigo Marcão Um abraço Marcos da Smoke Drink Em parceria com a Breezy, a Breezy Rose Que é esse produto que eu dei aqui do João Um abraço João também, abração aí Mas vamos começar galera, vou falar primeiramente do Roman Que é uma vitamina, a proposta dele é ser uma vitamina De morango, blueberry e uva Porém, enquanto vocês vão vendo a foto do corte aí Porém, o cheiro dele eu sinto apenas o morango e a blueberry O que significa que perde um pouco de ponto Por não ter a presença da uva no cheiro do fumo Eu vou fumar aqui e vou falar o que eu acho do gosto Música 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 O gosto desse fumo galera, puxa muito, muito pro morango Então, assemelha bastante com aqueles suquinhos Que vem naquela caixinha de papelão Aqueles sucos capo Sabe aqueles de caixinha É muito parecido com aquele suco capo de morango Então ele é muito artificial, muito doce Muito forte o gosto de morango dele O que significa que não se atenta a proposta do fumo Então, na minha opinião, perde um pouco de fidelidade Em relação ao que era a proposta E o que realmente é o gosto do fumo Então ele se destaca bastante o morango Então é um fumo que Você pode comprar Porque se você gosta de morango É um fumo bem característico de morango Então ele não tem a característica das outras frutas Que se propõe a ser ele Portanto galera, eu acho que é um fumo que Por mais que valha a pena Não é a proposta dele ser morango Então fica na balança e na metade do caminho Né galera E em relação ao segundo produto Que é este aqui A Breeze Rose Ele é um produto que gela a fumaça E você coloca ele no congelador E depois de algum tempo O líquido interno dele já vai estar totalmente congelado E você fuma normalmente Ela pode encaixar em várias mangueiras Eu estou usando na Brazuca Mas eu vou colocar ele aqui Numa Thunder Que eu tenho aqui Cabe em qualquer Thunder Que seja da linha mais fina Ou seja, a Thunder Fit A Thunder Mid Aliás, a Thunder Fit não A Thunder Mid E a Thunder Clear E a Thunder Dark Beleza galera? Mas ó Encaixei aqui na Thunder Beleza? Perfeitamente Ele não cabe nas mangueiras Thunder Pro Na Thunder Fit Como eu falei errado Não cabe na Thunder Pro Na Thunder Fit E também não cabe na Brazuca Hulk Porque ele tem Este bocal aqui Um pouco mais fino Vou encaixar aqui Beleza? Em relação a duração dele Ele tem uma duração média de uma hora a uma hora e meia Tá? Gelando a fumaça normalmente Depois o líquido interno Obviamente começa a descongelar Começa a derreter E o produto soa um pouco Mas isso não é considerado vazamento Então é um produto muito bem construído Porque ele não dá vazamento É bem tranquilo E é simples de usar Ocupa pouco espaço no congelador E vale a pena vocês testarem também Não é um acessório essencial Porém é um acessório bem interessante É bem legal o produto Eu achei muito funcional A proposta dele cumpre perfeitamente Eu achei muito melhor que a Soguki Pelo fato de que a Soguki Como ela é um pouco mais fina Eu não sei que produto eles usam na Soguki Eu sei que o tubo interno dela é de cobre Esse aqui eu não sei do que é Provavelmente seja cobre também Pra manter a temperatura Mas a Soguki tem uma duração bem inferior A Breezy A Soguki tem uma duração média de 40 minutos Então no máximo 55 minutos E com esse aqui eu consigo fumar até uma hora e meia Com a fumaça bem refrescante Portanto é um produto que é do mercado nacional E é muito superior a um produto do mercado internacional Então galera A princípio é isso Deixo vocês aí Com as minhas opiniões sobre o fumo da Roma O Berry Crush Que por sinal é o último fumo da minha série da Roma E da Breezy Rose Mais uma vez Um abraço para o Marcos Um abraço para o Jonathan Para o Josué Para o Chad da Roma Tobacco E abraço para o João também Que é o desenvolvedor desse produto aqui Beleza galera? Um abração Falou E até mais! 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 E até mais!